De uma ilha mirar o teu ouro, que das serras douravam horizontes, Tua história qual outro tesouro, resplandece entre vales e montes, A gravura do índio aguerrido, e do branco a audácia sem pó, Com a ternura do negro sofrido, são as bases do teu triunfar. Pelos campos, carimbos e rios, nos distritos e nos povoados, Os teus filhos cultivam teus rios, por teus peitos com amor sublinados, Glória a ti entre cantos e flores, sempre amando e servindo ao Brasil. Glória a ti que a Deus canta, amores, glória a ti, chique, chique e gentil, Em poética expressão só de amor, a beijar o teu rio São Francisco, Ponte o sol do nascer ao se for, agradece-lhe o peixe o marisco, O evangelho de Cristo inspirado, só a bondade teu corpo pratique, Pra que tenha te ver pontilhado, de mil glórias, feliz, chique e chique. Pelos campos, carimbos e rios, nos distritos e nos povoados, Os teus filhos cultivam teus rios, por teus peitos com amor sublimados, Glória a ti entre cantos e flores, sempre amando e servindo ao Brasil. Glória a ti entre cantos e flores, glória a ti, chique, chique e gentil, Glória a ti entre cantos e flores, sempre amando e servindo ao Brasil. Glória a ti, chique, chique e gentil,